Recado do telespectador DDD3399111443, enche a tela. Boa tarde, Nico. Mandou um abraço pra minha filha, Maria Flor. Ela adora as dancinhas. É o Roberto. Ô, Roberto, onde é que você tá, hein? Qual bairro, qual cidade? A Maria Flor lá. Que nome lindo, rapaz. E que bolso lindo que ela tá apontando ali. Eu vou apontar pra ela que ela tá apontando pra mim, ó. Aqui, ó. Aí sim, hein. Tamo junto. Um beijo pra Maria Flor. Que nome lindo, hein, rapaz. Boa tarde, Nico. Aí ele aí de volta. Que Deus abençoe todos vocês aí. Bora pra Guaraparia. Brincalhão, né, rapaz? Hein? Hein? Você gosta? Fala Guaraparia. Ele gosta. Você tava por lá agora, rapaz. Praia da Castanheira. Fica com Deus. Receba. Receba, né? Receba não. Pague, né? Pague. É. Tamo junto. Valeu. Valeu, Alex. Próxima. Boa tarde, Nico. Comemorando meu nível em grande estilo. Assistindo essa programação que é nota mil. Beijos, Nico. Olha, Fabiane Ribeiro. Aniversariante do dia. A Fabi, locutora. Já ouviu a voz dela? Quando ela tá chamando a música? Daqui a pouco vai tocar a disco Prezi, Se Humil Milhar. Ah, que maravilha a sua companhia aqui. Ela é fera. Vamos cantar um parabéns pra Fabi. Fabiane Ribeiro. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big, é big. Ah, ora. É hora, é hora, é hora. Ela merece. É Fabi, locutora aí. Manda a Fran. Franzinha trabalhou com a gente aqui. Um beijo pra Fabi. Ô, Fabi, se tiver pizza, você me chama que eu vou. Olha lá. Na hora do assado, hein? Ela é esperta, né? A hora que ela tirou a foto. Oi, Nico. Sou de Brasília, Distrito Federal. Tive lá uma vez. Lá é o Fred Linhares, né, Felipe? Apresentava o Cidade Alerta. Agora ele tá fazendo balanço geral. É deputado federal também. Estou aqui em Patica, na casa da minha irmã. Gosto do seu programa também. Você é seu nota mil. Sou a Joselina. Nico, você é muito legal. Um abraço. Joselina Mercês. Direto de Brasília. Para o Vale do Aço. E para o balanço geral, respeitosamente, eu cumprimento sua audiência. Porque você acompanha um fera lá em Brasília. Fred Linhares é fera. Referência. E obrigado por estar com a gente nesse tempo aí aqui em Patica, né? Um beijo pra sua irmã, hein? Como é que é o nome da sua irmã? Você não falou. Beijo pra você. Nos Palácios de Brasília. Boa tarde, Nico. Sou eu. Lucas do Santa Paula. Você tava sumido, hein, Lucas? Estou de folga hoje. Ah, tá explicado. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Ângela. O meu jornal da hora do almoço com toda a equipe de jornalismo da TV Leste. É o melhor jornal da hora do almoço. Ele tá falando. Fica bravo não, gente. Ele falou, né? Eu vou acreditar. É, o Felipe. Com o Felipe. É, eu encontro com ele direto no supermercado lá. Ele trabalha no Dirízo da 7 de setembro, né, Felipe? Direto, eu encontro com ele lá. Não, Nicomédi. Sou seu fã e faz foto lá e fica repondo os arroz lá. Tamo junto. Próxima. Nico, boa tarde. Sou Adriana do bairro Atalaia. Fala, Adriana. Tudo bem aí no Atalaia? Manda um abraço pro meu cunhado, Carlos, de Teóflotone. Tóflotone para o meu esposo Luiz, o de Azul. Esse é o Luiz, o de Azul e esse é o Carlos. Gostamos muito do BG. Você é nota mil. Adriana, onde é que eles estavam? Estavam naqueles negócios de pizzaria que tem criança brincando, não é? No shopping? No shopping tem isso aí? Eu sou o cara, mas... Ah, é, pô. Conheci o pão do telhado aqui, ó. No shopping. É, pô. Você é esperto. Beijo pra eles aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui, Elisabeth, de Almenara. Ô, Elisabeth. Eu tenho uma cunhada que chama Elisabeth também. Manda um abraço pra mim. Hoje é meu aniversário. Aí sim, hein? Parabéns pra ela. Parabéns a você nessa data, querido. Viva a Bete. A Bete adora assistir o Balan Geral. Não perca um dia. Deus abençoe. Não pode perder, não, Bete. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Ô, Bete, não pode perder também o MGR Record, não, hein? É, o Salo Bernardo. 6,55. Hoje é com a Camila Oriol de novo, né? É hoje? É com a Camila? É. Ninguém me falou nada aqui. Vai confirmar. Vai confirmar. Se não for a Camila, é o Salo. Se não for o Salo, é a Camila. Próxima. É, os dois aí. Boa tarde, Nico. O seu programa é o melhor de Minas Gerais. Aqui é o Tião do Santa Rita. Manda um abraço pra Eva e pro Zé Mário. Meus cunhados e amigos da Penha. Valeu, Nico. Da Penha, costuma ser Penha do Cassiano. Do Penha, o bairro Penha. Não é? Um beijo pra eles. Valeu, Tião. Tamo junto.